Gente, hoje eu trago uma novidade assim, ó, de peso aqui pro Feminíssima. Eu estou com o Márcio e com a Neron, que são da confraria Viver a Vida, que é um residencial geriátrico, e da confraria da terceira idade, não é, Neron? Pra quem quer uma referência, o Neron é meio irmão da Raquel da Trecore, quem não lembra da Raquel da Trecore aqui no programa, que fez história e todo mundo ama ela, né, Neron? Agora vamos começar a te amar também. Sim, até porque vão ver que eu sou o melhor da família, parado. Raquel, ouve isso, Raquel, ouve isso e a gente vai tomar providências. Mas, gente, eu estou aqui recebendo hoje os dois residenciais, assim, ó, de braços escancarados aqui no Feminíssima, porque vocês que nos acompanham aqui todos esses anos sabem o quanto a gente se preocupa em trazer empresas que prezam pela qualidade, pela transparência, pela honestidade, e eu estou aqui com esses dois residenciais que, com certeza, são a solução para os nossos idosos, não é, gente? Perfeito, exato. Vamos falar um pouquinho dos dois residenciais. Na realidade, conforme eu já comentei contigo, Carmen, a gente abriu há 12 anos atrás, porque a minha mãe teve uma queda e uma fratura, e eu queria que ela se recuperasse numa clínica. Não que nós não tivéssemos excelentes clínicas, nós tivéssemos excelentes clínicas em Porto Alegre, mas fugia do que eu acredito no tratamento ao idoso, que atendeu o número reduzido de idosos, dá muita qualidade, trabalhar mais próximo, trabalhar, que é o meu jeito, trabalhar afetividade, trabalhar o manejo... É um trabalho bem humanizado, né? Perfeito, e tu só consegue individualizar isso atendendo um número pequeno de idosos. Eu não estou dizendo que quem atenda 50, 70 idosos, é ruim ou bom, não é isso. Só que o tratamento será diferente. O Márcio está começando agora essa entreitada junto com a Neron, não é? Exato, abrimos esse ano, Carmen, na verdade, após muitos convites feitos pelo Neron, eu estava morando fora, eu e minha esposa estávamos nos Estados Unidos e praticamente há quatro anos e o Neron, vamos abrir um residencial, vamos abrir um residencial juntos, né? E aí a gente conseguiu voltar para o Brasil e abrimos o residencial em parceria com a Neron. O que acontece, assim, Carmen, durante esses anos todos, eu sempre tive muita cobrança em, ah, por que não abre uma outra clínica? Tu está sempre lotado, vamos abrir uma outra clínica. E eu sempre disse... Para não lotar outra? Eu sempre dizia assim, é impossível eu abrir outra clínica porque eu jamais vou conseguir estar nas duas ao mesmo tempo. E o mais importante no residencial geriátrico é tu ver o dono lá dentro, tu ter o proprietário lá dentro. E como eu conheço o Márcio desde muito jovem, e eu sei exatamente o perfil, nós trabalhamos juntos, então era exatamente o perfil que eu precisava para ter uma nova clínica em Porto Alegre, sabendo que ele, a esposa dele, que era fisioterapeuta, que ia fazer o mesmo trabalho que eu e a Márcia fazemos na compraria. Não, o trabalho de vocês é incrível e hoje a gente está na clínica nova, não é? Que é aqui na Marcelo Gama, não é, Márcia? Exato, no Márcia, conciliadora. Gente, assim, ó, a casa é linda, é aconchegante, tu não tem a impressão, porque a gente tem uma ideia muito errada de um residencial geriátrico, não é? Normalmente a gente pensa naquele lugar com cara de hospital, que tu vai largar os teus pais... Como se tu estivesse, assim, abandonando. E não é isso. A proposta de vocês é ser uma extensão da residência, não é? Exato. Com um número limitado de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, gente, não teve nenhum caso de Covid nas clínicas durante a pandemia. E isso é maravilhoso, não é? Isso mostra o cuidado que vocês têm. Não é? E eu até estava comentando com os meninos que eu acho que eu tive os meus pais idosos. E na época que a minha mãe ficou doente, a gente tinha essa ideia errada de clínica geriátrica, até porque também não tinham espaços como esses aqui, não é? aonde tu sabe que tu vai largar o teu idoso, ele vai ter atenção todo dia. Diferente de tu deixar com uma cuidadora em casa, aonde o idoso vai se sentir sozinho o dia inteiro, esperando pela visita dos filhos e dos netos, não é? Que nem sempre vem. E esse é muito o conceito do asilo, né? É, é essa a ideia. Eu até nem tinha falado, mas é bem essa a ideia, a ideia do asilo. Ele passa muito pelo idoso, exatamente essa concepção. Ah, o residencial geriátrico é um asilo, é uma casa de repouso. Então, é esse paradigma que se quer quebrar. Claro. Mostrar para ele que ele vai ter muita validade, muita atenção, muita afetividade. Na realidade, ele vai ter um tratamento digno no momento que ele mais precisa da vida. Humanizado, né? Dá esse tratamento humanizado ao nosso idoso. É, isso na realidade é um presente que a gente pode dar para os pais, não é? Oferecer para os familiares. Oferecer para os familiares. E assim, gente, nós estamos gravando sem máscara, porque estamos nesse espaço externo, com distanciamento social, porque aqui só entra de máscara. Verdade. Eles são super exigentes, se vocês olhassem aqui na volta, estamos só nós. Por isso, assim, hoje a gente só quis dar um briefing do que são os outros. os dois espaços. E eu quero dizer para vocês assim, que eu estou encantada, muito honrada de poder comunicar esses dois espaços de vocês, que vieram trazer tanta qualidade de vida para os nossos idosos. Obrigado. Mas assim, a notícia ruim é que os espaços são limitados. Então é, super obrigada e até semana que vem. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.